Que tem 29 processos, 48.500, 16.61, 2012, 90. Recurso administrativo interposto pela empresa RC Administração e Participações SA, em face do despacho 2.918 de 2013, emitido pela SGH, que transferiu para condição de inativo o registro para a realização do projeto básico da PCH Água Fria, localizada no córrego Água Fria, no estado de Goiás. O diretor lá todo, o doutor André Teptoni, informa que há pedido de sustentação rural. Em 9 de março de 2012, a RC Administração e Participações solicitou registro para elaborar o projeto básico da PCH Água Fria, com potência estimada de 3,2 MW. Por meio do despacho 1.217 de abril de 2012, a SGH efetivou o registro formativo, fixando o prazo de entrega do projeto até 13 de junho de 2013, nos termos do parágrafo 4º do artigo 3º da Resolução 343 de 2008. E pelo despacho 2.918, publicado no Diário Oficial da União em 21 de agosto de 2013, a SGH transferiu o registro da PCH Água Fria para a condição de inativo, em razão do descumprimento ao prazo estabelecido para a entrega do projeto básico na ANEL. Inconformada com a decisão, em 30 de agosto, a RC Administração e Participações interpôs recurso administrativo, no qual alegou o equívoco sobre as datas de entrega do projeto e da apólice vigente. A recorrente anexou ao recurso administrativo o projeto básico da PCH Água Fria, informando que estava finalizado e apto tecnicamente ao aceite. Em 20 de setembro de 2013, a SGH manteve a decisão constante do despacho 2.918-2013 e, por intermédio do Memorando 509, encaminhou o processo para a deliberação da Diretoria Colegiada da ANEL. E na 39ª Sessão de Sorteio Público Ordinário, de 30 de setembro, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Leandro Parizotto, representante da RC Administração e Participações S.A. Boa tarde a todos. Dr. Romeu, Diretor-Geral, André Pipitone, Dr. Edivaldo, demais servidores, colegas. Bom dia a todos. É março de 2014 e, apesar de todos os percalços que tivemos na elaboração do projeto, nós estávamos sempre tentando melhorar ainda mais. Tanto é que o projeto estava apto a ser apresentado quando foi depois desse despacho. Quando nós fizemos, então, o recurso, juntamente com o recurso, apresentamos o projeto da PCH Água Fria. E, por razões que entendemos, como, por exemplo, o princípio da economia processual, da proporcionalidade, da razoabilidade, entendemos que, ante a apresentação desse projeto, da garantia estar vigente até março de 2014, entendemos que seria prudente e coerente manter o processo como ativo. E, mais do que isso, esse processo, ao que consta, que consta no processo e também pelo que nós tomamos conhecimento, não existe nenhum concorrente a esta PCH. E, mais do que isso, todas as terras que poderiam, eventualmente, dar preferência para uma eventual discussão administrativa, todas as terras localizadas na área da PCH são de propriedade da RC, que, atualmente, já tem outras quatro PCHs, e essa foi a primeira vez que aconteceu de nós termos este entendimento equivocado. As outras quatro PCHs também estão implantadas já, um total de, mais ou menos, 70 MW, e, atualmente, estamos implantando cerca de 1.530 MW de energia eólica nas regiões norte e nordeste. Então, entendemos que, por homenagem aos princípios da economia processual, da razoabilidade, da proporcionalidade, e considerando ainda a inexistência de disputa pelo potencial e também pelo fato de que as terras localizadas na PCH, no projeto, são de nossa propriedade, nós requeremos a essa diretoria que o registro seja transformado em registro ativo, revogando-se, então, o despacho 2.918, que, ora, nós combatemos. Era isso. Muito obrigado. Procuradoria. Aqui não houve nenhuma consulta específica à procuradoria e a matéria integralmente do âmbito da discricionalidade da diretoria, de modo que não há manifestação jurídica específica acesarada aqui. Recepciona-se o recurso administrativo, esse que preenche os pressupostos legais de admissibilidade recursal, e, conforme visto, a recorrente sustentou que, mesmo sem atender à data para apresentação do estudo, o fato de ter protocolado o projeto básico dentro do prazo recursal poderia ser interpretado como manifestação explícita do interesse de manter o projeto básico na condição de ativo. O agente, ao solicitar o registro ativo para a elaboração do projeto básico, já sabia que sua concessão implicaria a obrigação de entrega do estudo em 14 meses. Os argumentos apresentados não a eximem da responsabilidade de apresentar o projeto básico no prazo definido no regulamento. Entende-se, contudo, que o prazo para a entrega de projeto básico não tem o mesmo rigor, por exemplo, dos prazos estabelecidos em lei para interposição de recurso administrativo. Ao se considerar que o potencial denominado PCH água fria não tem concorrentes para a elaboração do projeto básico e que a recorrente protocolou seu projeto anexo ao recurso administrativo, informando que está finalizado e apto tecnicamente o aceite, sobressai o interesse público de obtenção, no menor tempo possível, do aproveitamento do potencial hidrelétrico, contribuindo para a garantia de suprimento e a modicidade tarifária. Assim, o projeto básico deve ser recepcionado. Ressalta-se que o encaminhamento semelhante foi adotado por essa diretoria, por esse colegiado, no processo nº 48500-0024-51-2011-38, referente à PCH Rabo do Macaco, e nos processos atinentes às PCHs Cachoeira Grande, Trapiche e Varador. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-0016-61-2012-90, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela RC Administração, em face do despacho 2.918, de agosto de 2013, emitido pela SGH, para no mérito dar-lhe provimento, e revogar o despacho 2.918, de 2013, reestabelecendo a vigência do despacho 1.217, de 24 de abril de 2012, e transferir para a condição de ativo o registro para a elaboração do projeto básico da PCH Água Fria, localizada no córrego Água Fria, no Estado de Goiás. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com relator. Também voto com relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela RC Administração e Participação S.A., em face do despacho 2.918, de 20 de agosto de 2013, emitido pela SGH, para no mérito dar-lhe provimento. Revogar o despacho 2.918, de 2013, reestabelecendo a vigência do despacho 1.217, de 2012, e transferir para a condição de ativo o registro para a elaboração do projeto básico da pequena central hidroelétrica PCH Água Fria, localizado no córrego Água Fria, no Estado de Goiás. Próximo dia.